Vou sair de noite pra dançar A mulherada no meio do sapão O seu pão negro tá voltando pra quebrar Quero ver o bão do bão do bão do bão do chão Vou sair de noite pra dançar A mulherada no meio do sapão O seu pão negro tá voltando pra quebrar Quero ver o bão do bão do bão do chão De dia lavando a roupa De noite pra sancerão Tentando essa vida louca Ruiz meu Tá tanto focado A mulherada no meio do chão Buscando cerveja A mulherada no meio do coração Mas eu tenho de se esquecer De uma coisa meu irmão De que vale tanto de uma vida Se essa vida é na sua Mas eu tenho de se esquecer Certas coisas meu irmão Que no bom e bom dessa vida A gente se vê que é por coração Vou sair de noite pra dançar A mulherada no meio do sapão O seu pão negro tá voltando pra quebrar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Saí de noite para dançar Tá no meio do salão O maravilha tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Arroz e flor! Quando saí de noite para dançar Tá no meio do salão O seu fomeiro tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Quando saí de noite para dançar Tá no meio do salão O seu fomeiro tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão De dia lavando a roupa De noite vai chanceira Quem conversa com a louca me liga O seu fomeiro tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Buscando sonhos a mim Que eu tenho no coração Ai, não pedi se esquecer De uma coisa, meu irmão De que vale ter tudo na vida Se essa vida é nação e tentando Mas não pedi se esquecer Certas coisas, meu irmão Que não pode, pode, nessa vida A gente se entende é com o coração Que não pode, pode, nessa vida A gente se entende é com o coração Saí de noite pra dançar Tá no meio do salão O seu fomeiro tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Sai de noite pra dançar Tá no meio do salão O seu fomeiro tá voltando pra tentar Quero ter um bolinho para o arrastar do cano no chão Essa é a porraça que é a porraça que é a porraça Aplausos Aplausos